Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, das quintas-feiras, com muita alegria. É um momento, assim, para mim, muito especial, de muito aprendizado e de reflexão sobre a vida. Até, por que não dizer também, um pouco de autoconhecimento de nós mesmos, na medida em que a gente estuda a doutrina, o evangelho, e temos Jesus como um modelo. Então, é isso aí. A gente sempre inicia com uma leitura de harmonização e tirada do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia do Chico e Autoria de Emmanuel. Hoje nós temos como convidado o nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, mais conhecido como Geraldinho, lá das Minas. Depois a gente fala um pouquinho sobre o Geraldinho. Vamos à leitura, então. É a mensagem de número 110, intitulada Paulo Galatas, capítulo 6, versículo 7. Emmanuel sempre retira um versículo do Novo Testamento e faz uma reflexão para nós. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição com que nos compreenda os instintos mais íntimos, que se mantenha invariável, seja quais sejam as circunstâncias, que nos escutem sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos regolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a massa. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, e isso também se fará. Pois é, é uma tecla que é muito tocada pelas mensagens da doutrina, inclusive por parte de Jesus também, a cada um segundo as suas obras. E tem uma frasezinha de Joana, quando ela nos lembra que a vida devolve o que a gente transmite, o que a gente dá a ela. Então, se nós queremos amor, bondade, compreensão, tolerância, sejamos amorosos, sejamos pacientes, sejamos tolerantes, não é? Para que isso retorne para nós em forma de equilíbrio por parte daqueles que nos cercam. E isso é uma verdade. As pessoas que assim agem, a gente observa que recebem do outro esse mesmo tratamento. nós hoje temos aqui como convidado o nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, mais conhecido como Geraldinho. O Geraldinho é das Minas Gerais, as Minas, que é um celeiro de estudiosos da doutrina, de pessoas que vivenciam o espiritismo, talvez por uma influência assim forte do nosso querido Chico Xavier. O Geraldinho, ele tem uma atividade intensa na na Seara Espírita, participa de algumas instituições, dirige outras, ele dirige a casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que traz no seu no seu propósito a, digamos assim, o cuidar das obras do Chico. Não é isso, Geraldinho? Você poderia até falar para nós com mais detalhes. E nós vamos conversar hoje, vamos ouvir muito o Geraldinho, porque ele tem muito a nos transmitir a vida do querido Chico, ou as vidas do Chico Xavier. O Chico foi um missionário, um espírito que veio preparado, se preparou, a gente diz assim, veio preparado, como se de última hora ele fosse pego e preparado para isso. Mas isso é fruto de uma construção, a gente sabe bem como se processa o nosso crescimento, o nosso conteúdo íntimo, é fruto de um trabalho ao longo de séculos. Então, o Chico veio talhado, se talhou sobre aproveitar as oportunidades e veio trazendo uma missão para nós que não foi fruto de um acaso, foi algo planejado, que tinha um objetivo muito iluminado, que era de nos trazer a doutrina espírita na sua vivência mais do dia a dia, além da sua obra literária, do seu trabalho psicográfico. Geraldinho, seja bem-vindo, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado, Leones, muito obrigado ao programa Conversa Fraterna, pelo gentil convite, que vai ao ar pela Rádio Brasil Espírita, a primeira rádio, web rádio espírita do Alagoas, não é isso? E é uma alegria a gente estar conversando aí com você sobre o nosso querido Chico Xavier. Apenas para esclarecimento inicial, a casa de Chico Xavier que nós dirigimos em Pedro Leopoldo é realmente a casa onde ele residia, onde ele morava. Ele próprio construiu essa casa em 1946, com os recursos muito parcos que tinha como servidor público federal do Ministério da Agricultura, ele levou dois anos construindo a casa sem aceitar a ajuda de quem quer que seja, não é? E se mudou para lá em princípios do ano de 1948. é uma casa histórica porque lá ele fez as reuniões de materializações de espíritos, porque ele, ao conhecer o médium Peixotinho, ele ficou muito maravilhado com as materializações dos espíritos que se davam pelo Peixotinho e ficou mais maravilhado ainda de verificar que não somente ele via e tocava nos espíritos, como todos que participaram das reuniões do Peixotinho. Então, ele resolveu, aí no final da década de 40, fazer experimentações no campo da mediunidade de efeitos físicos. e para a surpresa geral das pessoas que frequentaram todas essas reuniões durante três anos, mais ou menos, tanto gente de Pedro Leopoldo quanto de Uberaba, de Belo Horizonte, amigos do Chico do Rio de Janeiro, de Campos, amigos do Chico de São Paulo, todos de Goiânia, do interior de Goiás e do interior de Minas, frequentaram essas reuniões e que os espíritos se materializaram perfeitamente luminosos durante três anos. E, então, é um local histórico para o espiritismo. e o Chico, mesmo mudando-se para Uberaba, em 1959, ele manteve essa casa em seu nome porque ele, de vez em quando, voltava para rever a família, os amigos, e lá também, na sala, na última sala de reuniões, ele psicografava muito amiúdemente falando junto aos amigos que ele hospedava. E, quando, então, o Chico partiu, a família nos procurou, nós reformamos a casa e abrimos essa instituição que é um centro de memória. Não é propriamente um museu, porque o museu seria mais completo, mas é um centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier, onde lá nós temos expostos todos os 530 livros da sua mediunidade até hoje publicados, também todos os livros que foram vertidos em outros idiomas, em torno de 35 outros idiomas, italiano, francês, espanhol, japonês, inglês, todas, vários idiomas do mundo inteiro e também todas as biografias ou livros de estudos que se referem à vida e obra de Chico Xavier que já somam quase 300 livros biográficos ou de estudos de sua vida e obra. Então, nós estamos falando de uma obra que é quase de mil livros, a maior obra espírita e a maior obra literária em língua portuguesa no mundo. Não existe nenhum outro autor em língua portuguesa que tenha publicado tantos livros e o interessante é que se nós formos analisar do ponto de vista literário, a obra de Chico Xavier ela se enquadra em todos os gêneros da literatura e em todos os subgêneros da literatura. Então, é algo inusitado, é inédito. Não existe paralelo na história da humanidade. É bom que se diga. Porque há dois autores no mundo que publicaram mais livros que Chico Xavier. Dois. Um árabe e outro rússio. Só que todos os dois publicaram livros de poesia. Todos eles. Mais de mil livros. Se não me engano, o árabe é o recordista com mais de dois mil livros. Mas todos os livros dele num único gênero e subgênero da literatura que é o gênero poético pela forma da poesia. Não é o caso de Chico Xavier. porque de Chico Xavier nós temos tanto o gênero poético como o gênero de prosa, o gênero também da lira no campo musical e no campo do teatro. E todos os subgêneros, como, por exemplo, cartas crônicas, apólogos, poemas, sonetos. Romances, né? Romances. Romances épicos. Porque muita gente fala assim, ah, os romances de Emmanuel. Espera aí. Não são romances simplesmente. São romances épicos. porque dizem respeito a toda a humanidade, a própria história da humanidade, não é? E clarecem pontos fundamentais da história da humanidade. Nós temos tratados, como, por exemplo, tratado científico sobre a vida espiritual e sobre a mediunidade e a influência dos Espíritos em nossa vida, que é a obra de André Luiz. e nós temos os ensaios, ensaios maravilhosos do Espírito de Emmanuel, tanto no campo evangélico, e a gente pode citar aí os ensaios que versam sobre os versículos do Novo Testamento de Jesus, da Boa Nova de Jesus, tanto os evangelhos de João, Marcos, Lucas, e também as cartas, as cartas dos apóstolos, as cartas de Pedro, o ato dos apóstolos, o apocalipse de João, tudo isso Emmanuel faz referência num ensaio evangélico extraordinário em que ele expressa como médium do próprio Cristo, não é? isso está muito bem explicado no livro que nós publicamos, chamado Deus Conosco, na editora Vinha de Luz, que nós dirigimos aqui em Belo Horizonte, que são psicografias do Chico Xavier, do Emmanuel, sobre os livros que ele estava publicando na época, não é? Ele psicografou isso em Pedro Deopoldo entre os anos de 1934 a 1952, como se fosse um making-off da espiritualidade maior de Emmanuel sobre os próprios livros que Chico estava psicografando naquela época. então nós vamos ver que há esse ensaio evangélico começado, por exemplo, com o livro Caminho, Verdade e Vida e aí vem o sequente, ao nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança, Segue-me, Seifa de Luz, Luz, e são maravilhosos. E os outros, há um outro tipo de ensaio de Emmanuel que são os ensaios doutrinários, só lembrando para quem não conhece, o ensaio é um subgênero da literatura. Então, nos ensaios doutrinários que ele começa com o primeiro livro que ele escreveu de nome Emmanuel, mas na sequência nós vamos ver o livro Roteiro, o livro A Caminho da Luz, o livro O Consolador, E assim sucessivamente nos livros Estudo e Vida, por exemplo, os livros em que ele aborda estudos da doutrina espírita e aqueles nos quais ele referencia a obra kardeciana, por exemplo, Seara dos Médiuns, que se refere ao livro dos médiuns, Justiça Divina, que se refere ao livro O Céu e o Inferno, e outros mais, sobre o Evangelho, nós vamos ver, por exemplo, O Espírito de Verdade, que vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e todos esses livros foram lançados, não por acaso, no aniversário de 100 anos do lançamento das obras básicas de Kardec. O primeiro deles, o livro dos Espíritos, que foi lançado 18 de abril de 1857 por Kardec, vai ser lembrado no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, publicado em 18 de abril de 1957, 100 anos depois. Então, há quem ache que isso é um acaso, não é? Não é não, minha gente, porque uma e outra personalidade é uma só. Chico Xavier e a reencarnação de Allan Café, nosso codificador, confirmado por ele mesmo a partir de 1991 para todos os amigos que realmente conviviam com ele em Uberaba. Até 1991, final do ano de 91, ele desviava do assunto, dizia que não sabia, mas a partir da publicação que foi revista por Chico Xavier, diga-se de passagem, de um grande autor de casos, de livros, de casos de Chico Xavier, seu amigo particular desde 1969 Adelino da Silveira, morador da cidade de Mirasol, no interior do estado de São Paulo, e um dos biógrafos de Chico Xavier, que, quando escreveu este livro, o Chico Xavier prossegue, entregou ao Chico como ele fazia com todos os livros, não é? Ele fazia isso com todos os livros, ele entregava ao Chico para o Chico revisar. Por que isso? Porque quando o Chico contava os casos, a gente adotava, não é? aqueles mais, vamos dizer assim, mais atentos para a fonte inesgotável de bênçãos que vertia não somente da presença de Chico Xavier, mas de sua mediunidade, da sua boca, da sua fala, não é? A gente adotava, então, eu, Carlos Baceli, Adelino da Silveira, César Carneiro, são os amigos, John Harney, nós todos anotávamos aquilo que ele estava falando e depois, naturalmente, quando a gente ia rever, ou a memória nos falhava, não é? Ou, então, o garranjo com que a gente anotava, não, não, a gente próprio não entendia o que tinha escrito, não é? Eu que, então, por essa mesma razão, o Adelino escrevia o livro confiado nas suas anotações e na sua memória, mas submetia o livro para o Chico Xavier dar o seu, a sua revisão final. Foi assim com todos os seus livros. Por exemplo, Momentos com Chico Xavier, Chico de Francisco, Um Minuto com Chico Xavier e este último chamado Kardec prossegue, no qual, pela primeira vez, se publica a tese de Chico Xavier ter a reencarnação de Allan Kardec e o Chico revisa tudo com a própria letra dele, pede o Adelino que aguardasse o momento oportuno da sua publicação e no final de 1991 chama o Adelino à sua presença em Uberaba, o Adelino residia no interior de São Paulo, chama o casal Gal, que era editor do Chico Xavier, Espírita União, também editora CEL, que publicou mais de 80 livros de Chico Xavier e fala com eles, olha, por minha vontade eu não gostaria que fosse revelado isso enquanto eu estivesse na carne, mas eu recebi uma ordem de Emmanuel e Emmanuel mandou que vocês publicassem este livro em 15 dias, deu prazo. Então o livro foi publicado no início de 1992 e para minha agradável surpresa eu recebi o livro autografado pelo próprio Chico, é o primeiro livro que assume a tese do Chico Speralan Kardec. Então eu fico muito satisfeito que até então eu tentava perguntar a ele e ele quiabava, aqui em Minas Gerais a gente fala que quiabar me dava um olé no futebol, não dizia nem que sim nem que não muito antes pelo contrário. Certa vez eu perguntei a ele assim, querendo, eu pensei assim, gente, eu vou perguntar ao Chico de uma forma, porque toda a minha família tinha certeza que ele era Kardec e minha família é toda espírita, família materna, família Machado, residindo em Pedro Meupoldo, Belo Horizonte, São Paulo e Bauru e alguns integrantes do Rio de Janeiro. todos eles careca de saber que o Chico era Kardec, tinham certeza absoluta, eu era jovem, ficava querendo saber a verdade. Eu já era diretor da União Espírita Mineira Federativa do Estado de Minas Gerais na década de 80, a presidente do Bananem Aluop, o secretário que é aí de Sergipe ao lado de vocês, Martins Peralva, grande, escritor, palestrante espírita, duas grandes figuras do Espiritismo em Minas Gerais, também tinham certeza absoluta que Chico era Kardec e falavam comigo por diversas razões. E eu sempre ali anotando por que as pessoas achavam isso. Eu chegava para o Chico, queria perguntar a ele, mas a presença do Chico Xavier era tão forte que ele inibia as nossas perguntas. A gente ficava sem graça, não é? Aí um dia eu tive coragem de perguntar a ele assim, ô Chico, eu posso te fazer uma pergunta? E ele então abaixou o óculos assim, olhando por cima, não é? E falou assim, pode. Aí eu tremi todo, porque quando ele fazia isso, ele estava muito acento, não é? E eu perguntei para ele assim, Chico, você pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Agora, neste momento? Aí ele deu uma gargalhada para trás, assim, bem gostosa, cara, sabe aquela gargalhada que só quem conheceu o Chico Xavier sabe o que eu estou falando? que ele era uma pessoa muito alegre, muito visível, gostava de contar casos, não é? Era muito crítico nesse sentido da boa... da boa... da boa... boa piada, não é? Da boa vontade de contar os causos. E ele deu aquela boa gargalhada, bem, assim, substanciosa, esperou um pouco, ficou me olhando, assim, de lado, e falou assim, olha, Geraldinho, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito? Olha só, pode-se dizer que ele, Allan Kardec, anda trabalhando muito? Olha só, não me respondeu diretamente, mas, ao mesmo tempo, já me deu uma dica enorme. Mas a sua pergunta também foi indireta, não é? É. Não, eu queria saber, porque se ele dissesse, ah, está no mundo espiritual trabalhando muito pela doutrina, acabou, não é? Como, por exemplo, um dia eu perguntei a ele, que algumas pessoas falam que o Chico Xavier é o... Ai, gente, como chama aquele... aquele jesuíta que veio com o Manuel de Nóbrega? Não recordo, não. Ele escrevia na areia, agora me fugiu o nome dele, escrevia poemas na areia, lá no Espírito Santo, José de Anchieta. José de Anchieta. José de Anchieta, lembrei. Então, algumas pessoas falavam que o Chico era José de Anchieta, e eu... era até lógico, porque Emmanuel foi Manuel de Nóbrega. José de Anchieta veio como jesuíta, embora fosse mais novo, junto com Manuel de Nóbrega para o Brasil. É até muito lógico. Aí eu fiz a ele a pergunta, Chico, você é José de Anchieta? E ele falou assim, perepitoriamente, não, não sou José de Anchieta. O espírito de José de Anchieta encontra-se na espiritualidade, encontra-se na espiritualidade, trabalhando muito em prol do cristianismo, mas em outro setor do cristianismo, que não o espiritismo. Olha só que interessante, né? Então, se ele fosse, se ele não fosse Kardec, nessa minha pergunta, o senhor pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Ele teria respondido da mesma forma, ah, Kardec está na auto-espiritualidade, tomando conta dos rumos do espiritismo, né? Sim. E até no final da vida dele, lá com Eurípides, 15 dias antes de desencarnar, o Eurípides nos contou isso, que ele dava gargalhadas lá, falando assim com o povo que estava ao lado dele. Pois é, gente, tantos anos aí, aqui na Terra, eu nunca vi uma mensagem de Allan Kardec. Você já vira? Alguém recebeu mensagem de Kardec e dava avisada? Mas a vida do Chico, ela foi pautada, assim, no amor, uma dedicação integral a essa missão. e foi um trabalho feito em parceria e sob o comando de Emmanuel, pelo que me consta. O Emmanuel foi um coordenador desse... da vida do Chico, no que se refere no que se refere à psicografia, porque todas as obras do Chico não foram psicografadas ao acaso, elas obedeceram a uma cronologia, elas têm um encadeamento, cada obra veio conforme um algo previamente estabelecido. e isso era de tal forma tão forte que havia uma simbiose, não é? O Chico, uma certa vez, ele falou, ele disse assim, quando ele estava num estado de inquietação íntima, de muito sofrimento e tal, ele... Emmanuel orientou para que ele fosse à periferia ao encontro das pessoas necessitadas. E o Chico dizia, olha, e nós saímos, o Emmanuel comigo, ou eu com o Emmanuel, não sei dizer, em direção à periferia para ouvir aquelas pessoas carentes, e ele voltava refeito com o carinho que ele recebia da senhora. Então, o Chico foi... Leônis, é o seguinte, embora essa figura de mentoria do Emmanuel seja mais divulgada, em honra à verdade, nós precisamos esclarecer uma coisa aqui. O Chico tinha vários guias espirituais, vários guias espirituais. Cada um deles era responsável por determinada tarefa desempenhada pelo Chico. E isso é muito claro, ele dizia isso para nós. Por exemplo, o Emmanuel somente apareceu para ele em 1931. Ele já tinha cinco anos de mediunidade. o Emmanuel aparece pela primeira vez, o Chico já estava trabalhando. No campo da caridade, o mentor de Emmanuel é, na verdade, a mentora espiritual, é o espírito de Veneranda, que é nada mais, nada menos do que a rainha santa de Portugal e de Algarves, no século XIII, Isabel de Aragão. Ela é que foi, desde o início, foi a primeiro mentor espiritual de Chico, porque ela aparece para ele no dia 10 de julho de 1927, portanto, cinco anos antes de Emmanuel. ela se responsabiliza por toda a tarefa de caridade do Chico Xavier a partir de então, até o último dia de sua vida, quando no dia 30 de junho de 2002, ele aparece na Vila do Pássaro Preto, na cozinha, para visitar os trabalhadores do Grupo Espírita da Prece, que estavam lá fazendo aço, para dar o jantar aos pobres em Uberaba. Então, durante 75 anos, o Espírito de Veneranda foi a mentora de Chico Xavier no campo da caridade, da assistência fraterna, das distribuições de alimentos, cobertores, remédios, brinquedos, até mesmo o dinheiro que Chico Xavier fazia todas as semanas tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba nos sábados à tarde e nas peregrinações de madrugada que ele fazia tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. outro espírito também mentor de Chico Xavier, que é muito pouco referenciado, embora todos nós o amamos com profunda reverência, é doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu vejo poucos biógrafos falando nisso, mas o Chico Xavier em todas as suas reuniões públicas de psicografia, ele se dedicava durante uma hora antes do começo da reunião pública a receber as mensagens com receitas homeopáticas, todas elas assinadas pelo espírito do doutor Bezerra de Menezes. Então, no campo da medicina, o guia de Chico Xavier para a medicina, para a assistência aos doentes, eu tenho uma prima, prima de minha mãe, na realidade, já contei o caso dela diversas vezes em lives, Wanda de Figueiredo Noronha, que foi curada do problema da cisternidade, que é a doença do bicho do porco no sangue, com a interferência direta de doutor Bezerra de Menezes através da orientação de Chico Xavier. Então, é outro mentor, não é? No campo da psicografia, você bem citou isso, aí sim o Emmanuel se responsabiliza pela tarefa psicográfica de Chico Xavier. E nós sabemos de outros mentores amigos, por exemplo, no campo familiar, o benfeitor espiritual de Chico Xavier é Neio Lúcio. É ele quem coordena as reuniões do culto do evangelho no lar. tanto as que Chico realizava na sua própria casa, em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, quanto na sede da fazenda modelo de Pedro Leopoldo, onde ele trabalhou a partir de 1931, não é? É o espírito de Neio Lúcio quem coordena essas reuniões do culto do evangelho no lar. Então, isso tudo é bom que se esclareça, porque, na realidade, o que nós vamos identificar que era uma pleia de espíritos, todos eles iluminados, sem esquecer, por exemplo, do espírito de Meimei, que se responsabilizou junto a Chico Xavier na tarefa da desobsessão, não é? Tanto é que Chico, a partir da década de 50, ele, do início da década de 50, ele funda outros, ele já tinha fundado em 1927 o Centro Espírito da Luiz Gonzaga, onde eram realizadas as reuniões de psicografia, mas ele, para a tarefa da psicofonia e da desobsessão, ele funda um outro Centro Espírita que existe até hoje em Pedro Leopoldo, que é o Grupo Espírita Meimei, e é Meimei o espírito responsável pela tarefa da desobsessão, em que Chico Xavier funcionava como médio de psicofonia, e a partir de Pedro Leopoldo, depois mudando-se para Uberaba, ele continuou também com essa tarefa, uma vez por semana, nas quartas-feiras, e não podemos esquecer também da presença extraordinária de André Luiz, também como médico espiritual, que também algumas vezes assinava as receitas homeopáticas. Então, o Chico tinha uma mediunidade por excelência, uma abrangência, era um médium dotado de todas essas potencialidades, e isso se fazia necessário que cada área atuasse um mentor de forma especial. mas a gente sabe da importância do Chico nesse trabalho, não só do ponto de vista de trazer cumprir com a tarefa de amor, da psicografia e tudo, mas também doando de si os recursos necessários para que tudo isso pudesse ser realizado. e eu acredito que isso requer ou requeria dele não só essa doação, não só o preparo do ponto de vista do amor, dos sentimentos, mas também do ponto de vista intelectual. Chico era... Nós temos que ver, Ione, que a mediunidade não é uma via de mão única, nós temos que compreender isso, estudando tanto o livro dos médiuns de Allan Kardec quanto a obra de André Luiz, que para, seria impossível para Chico Xavier como um médium comum, se ele fosse um médium comum, receber a obra que recebeu. não havia possibilidade de sintonia para que ele recebesse tantas informações de elevada hierarquia, de elevada moral, de elevada sabedoria no campo da ciência, no campo das artes. se ele próprio, Chico Xavier, não tivesse no seu íntimo profundo os recursos e os conhecimentos adquiridos de vidas passadas, já que nós estamos falando de vidas de Chico Xavier, isso é absolutamente necessário que se esclareça, não é? Uma vez que a mediunidade não se processa de maneira mecânica, automática. a mediunidade ela é uma faculdade que depende da condição do próprio médio de sintonia, de afinidade e também de conhecimento prévio. É claro que nesta encarnação ele não teve condições de estudar os seus biógrafos mesmo e ele mesmo nos contava que ele foi só até o terceiro ano primário porque ele tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. O Chico chegou a trabalhar 13 empregos simultâneos por dia, vejam bem, em determinado ponto da vida dele, especialmente quando ele começa a tarefa mediúnica em 1927 e isso vai durar até pelo menos 1932, ou seja, durante cinco anos, todos os seus irmãos e irmãs que já eram casados e tinham filhos, mas o pai doente estavam desempregados e ele era o único arrimo de família, uma única pessoa, ele vai só contar isso, nós temos o áudio do Chico Xavier contando isso numa reunião pública do Grupo Espírita da Prece em Uberaba em 1997, ele só revela isso com 87 anos de idade, esconde isso dos seus biógrafos e amigos, mas aí ele revela que durante esses anos ele era o único que tinha emprego, 13 empregos simultâneos para sustentar ser arrimo de uma família de 17 integrantes, incluindo o pai, os irmãos e irmãs com suas cunhadas e cunhados e os seus sobrinhos todos comendo e vivendo às custas do trabalho de Chico Xavier, além disso, o trabalho espírita à noite no Centro Espírita Luiz Gonzaga, vejam bem, como que ele teria tempo de estudo impossível, como que ele teria tempo de leitura, nenhum tempo de leitura. Então, essa base pela qual os Espíritos se manifestaram, ela somente pode existir de vidas pregressas, de conhecimentos pregressos. Certa feita, quando eu recebi dele o livro Kardec prossegue, autografado por ele, eu fui ao Beraba já, assim, com vontade de perguntar, vou chegar lá e perguntar, Chico, você é Kardec então, não é? Porque você me manda um livro autografado e o livro chama-se Kardec prossegue e é o primeiro livro publicado que assume a tese do senhor ser Allan Kardec, então, não tem dúvida, eu ia fazer essa pergunta, mas chegou lá e eu perdi a coragem e ele próprio me perguntou, ô, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Eu respondi, Chico, eu achei que era a expressão da verdade e olha o pensamento de Kardec, ele vira pra mim e fala assim, por que você achou isso? Ele queria ver meu raciocínio. Eu fui explicando a ele que aqui não dá, porque só isso aqui é uma live inteira, né? Fui explicando a ele as inúmeras dados, informações que eu colecionei durante os anos de vários testemunhos, de várias pessoas amigas e ele então começa a chorar, olha assim pra cima como quem estava recordando o passado, né? Muito emocionado e as lágrimas caíam aqui por ele de tal forma que nos emocionou, eu e minha esposa na época, Eliana, nós choramos junto com ele, nós três. E ele falando, ele começou, passava assim a mão sobre os olhos e falava assim, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, por quê? Desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha cinco anos de idade, cinco, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, uma criança de cinco anos de idade recordar-se de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, qual a explicação para isso? Alguém vai falar assim comigo, ah, mas é porque ele foi uma das médiuns de Kardec. Gente, nenhuma médium de Allan Kardec recebeu todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ao contrário, foram várias médiuns, vários médiuns, de vários grupos, várias cidades, não é? E Chico, com cinco anos de idade, ele se lembrava de todas as páginas, na memória. Ora, nós sabemos que ele só vai conhecer o Espiritismo com 17. Como que com cinco anos ele recorda-se de tudo, não é? Então, depois ele próprio vai dizer, entrevistado, quando perguntado a ele, quanto tempo ele se preparou na espiritualidade maior para a vida mediúnica que ele assumiu encarnando em 1909, que vai nascer 2 de abril de 1910, nove meses antes de 1909, ele respondeu, isso está em livros, as pessoas podem pesquisar, ele respondeu, eu me preparei durante 40 anos. Ora, 1909, menos 40 anos, 1869, 31 de março, desencarnação de Allan Kardec, não é? Então, isso não tem dúvida nenhuma. O próprio Kardec vai falar isso no subtítulo Minha Volta do livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade revela a ele que a missão dele é não se restringir àquela vida, que se fosse possível, isso é informação do Espírito de Verdade, para Allan Kardec. Se fosse possível ao corpo físico humano durar 200 anos, ele da Terra não sairia. Mas como isso era contra a lei natural, seria necessário que ele terminasse o trabalho que ele estava desenvolvendo naquela época, que era o último livro dele, chamado A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, publicado em 1868, um ano antes dele se encarnar, o Espírito de Verdade ainda fala com ele é preciso que você apresse o trabalho, porque nós precisamos que retornes para cá por um pouco de tempo para depois voltar à Terra e completar tua missão. Ora, não é exatamente isso que aconteceu? O Traficazes escreve assim, nesse Minha Volta, ele põe essa observação. Pensando no tempo em que um espírito, uma pessoa humana desencarna, se adapta no mundo espiritual, recuperando suas forças. Depois, o tempo de preparação e estudos para a próxima encarnação, eu creio que meu cálculo diz o seguinte, no mais tardar, no final deste século XIX ou no início do próximo século XX, estarei de volta à carne. O próprio Carlinhos escreveu isso. Eu não sei por que tanta gente acha isso um absurdo. Gente, é uma questão natural, não é? Não existe isso. E é como se puder entender isso. E é como se realmente o trabalho de Kardec ele prosseguisse a obra do... Desculpe, o trabalho do Chico é como se ele prosseguisse a obra de Kardec. Porque tal a grandeza do conteúdo das obras literárias, e também é como se o Kardec tivesse tido a missão de codificar a doutrina. São missões distintas, não é? são missões... E o Kardec foi o trabalho de Kardec foi mais na preparação, não é? Na exposição das ideias, dos princípios fundamentais, e o trabalho do Chico Xavier foi a vivência desses princípios. Sim, sim. Exatamente. E é muito curiosa essa ligação, porque é extremamente ligada à obra de Kardec com a obra de Chico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual que é o primeiro livro de Chico Xavier? Parnaso de Alentumbo. O doutor em letras pela Universidade de Campinas, Unicamp, Doutor Alexandre Carole Rocha, na sua dissertação de mestrado, fez uma análise desta obra, Parnaso de Alentumbo. Além dele testificar a identidade desses espíritos comunicantes que eles, os poetas portugueses e brasileiros, mantiveram através de Chico Xavier, toda a estrutura poética na construção de seus versos. Além dele testificar isso, ele vai dizer uma coisa muito importante. a estrutura da obra Parnaso de Alentumbo, tanto na sua primeira edição quanto nas edições seguintes, em que foram incorporados novos poemas, obedece a lógica do primeiro livro de Allan Kardec, que é o livro dos espíritos. A lógica de temas expostos e de capítulos do livro dos espíritos está integralmente reproduzida no primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Alentumbo. Isso é coincidência? Obviamente que não. É, uma maravilha. E a obra do Chico, a obra de amor, que é natural, e a obra literária, ela é de uma grandeza e de uma abrangência, uma profundidade imensa. só o Emmanuel tem cerca de 150 livros, não é? psicografados através dele, 155, e os temas são profundamente consonantes com a doutrina espírita, não é? e com o evangelho. Então, é uma obra que nós ainda não conhecemos, ainda estamos na superfície delas, não é? Só com o tempo nós iremos mergulhar e descobrir com mais profundidade tudo aquilo que ele trouxe para nós. essas nuances todas, por exemplo, a obra, o livro dos espíritos, que é a filosofia espírita, vai ser continuado na obra de Chico Xavier nos ensaios doutrinários de Emmanuel, não é? O livro dos médiuns, que é a exposição da ciência espírita da mediunidade e do intercâmbio entre os planos e da influência dos espíritos em nossa vida, vai ser continuada na obra de André Luiz, perfeitamente continuada, não é? A obra, terceira obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser perfeitamente continuado nos ensaios evangélicos de Emmanuel, não é? E assim sucessivamente. A questão, o livro Céu e Inferno, por exemplo, que comenta, que Kardec comenta, a sobrevivência do Espírito além morte e os resultados além morte das decisões dos homens e das mulheres na Terra, vai ser continuada nas obras consoladoras de Chico Xavier, que são as mensagens particulares, a tarefa de consolação na qual ele se dedicou desde o início. Muita gente fala essa tarefa começou em Uberaba, não, mentira, ele começou essa tarefa em 1927, porque em 1927 ele já começou a receber tarefas de mensagens de uma tia trisavó minha que tinha desencarnado em 1915, a dona Margarida Soares, que escreveu para os meus avós e meus tios e meus tios e avós através de Chico em 1927. Então, ele tem essa tarefa, por exemplo, o Neil Lúcio, que na última encarnação foi o pai do doutor Romulo Joviano, chamado professor Arthur Joviano, vai se escrever para a família Joviano a partir de 1935. E assim, essa tarefa consoladora, ele vai receber milhares e milhares de mensagens de espíritos comuns, familiares, que vão voltar do mundo espiritual para consolar aqueles que estavam tristes com a sua partida, mostrando que a vida continua. Ora, isso é o quê? É a continuidade do livro Céu e Inferno, assim como também nós vamos ver no livro, a continuidade do livro A Gênese, Os Milagres e As Predições Segundo o Espiritismo na própria tarefa de Chico Xavier, por exemplo. Nos Milagres, o que é os milagres? A compreensão dos chamados milagres que Kardec lá expõe como a mediunidade de efeitos físicos, o próprio Chico Xavier vai testemunhá-la nessas reuniões de três anos de materialização dos espíritos. Não é? e que foram maravilhosas. Eu coloquei muita coisa sobre isso no meu livro biográfico Chico Xavier Mandato de Amor que foi publicado pela União Espírita Mineira em 1992. Então, essa sequência lógica é impressionante. E você tocou aí no ponto principal da vida de Chico que é o amor. O amor fraterno que vai além do homem médio. É o homem já evangelizado ao extremo. Que aí denota uma reencarnação, várias reencarnações profundamente ligadas ao Cristo, como, por exemplo, Francisco de Assis e João Evangelista, na nossa opinião. E esse amor fraterno distribui a mancheias durante os seus 92 anos de existência. Só uma curiosidade que eu queria pontuar aqui. O Adelinda Silveira nos conta isso logo um pouco antes do Chico desencarnar, que começou essa bobagem de dizer que o Chico era a reencarnação de uma das médias de Kardec chamada Jafé, Senhorita Jafé. Então, Adelino foi comentar isso com o Chico. Adelino conta isso em palestra, já nos contou isso várias vezes. Então, ele foi comentar com o Chico, pois é, Chico, olha aí, tem um grupo aí espírita dizendo que você é a reencarnação da menina, da médium Jafé. aí o Chico virou-se para ele e disse o quê? Aquela menina? Ah, coitada, ela não aguentaria o tranco que a gente tem aguentado nos últimos 70 anos. Você falando sobre o amor, logo após o desencarne do Chico, surgiram várias reportagens na televisão sobre a vida dele e em uma das reportagens o repórter queria saber quem seria o sucessor de Chico Xavier. E tem um senhor moreno, médium, não sei se você ouviu esse episódio, um senhor moreno e perguntaram a ele se seria ele o continuador da missão do Chico e ele respondeu meu filho, eu não tenho a capacidade de amar tanto porque o Chico era o amor em movimento, não é? É lógico. É uma maravilha. Ele não existe, não é? Como o Chico Xavier respondendo a pergunta aí da Ioiô Jatobá, sim. Chico Xavier é João Evangelista, antes dele foi sim o profeta Daniel dos Hebreus e depois de João Evangelista foi várias personalidades como, por exemplo, Santo Antão, várias personalidades que ao longo do século sempre foram trabalhando em nome do Cristo, não é? Então, começando lá, rapidamente, fazendo assim uma escadinha, não é? Lá nos anos 1800 a.C., o patriarca Isaac, nos anos 1500 a.C., a faraó egípcia Hatshep Suth, depois, nos anos 800 a.C., outra faraó egípcia, o filósofo Platão em Atenas, nos anos 400 a.C., o druida sacerdote Alain Kardec um século antes do Cristo, João Evangelista, o apóstolo querido do Senhor na época de Jesus, no século segundo depois de Cristo, Santo Antão, no século sexto antes de Cristo, São Gastão, na França do século XI, foi pertencente à família Brissac, no século XII, Francisco de Assis, no século XIII, aliás, no século XIV, na Suécia, Santa Brígida, que era psicógrafa, reconhecida pelo Vaticano, no século XV, entre o século XIV e o século XV, Jan Hus, lá em Praga, que foi queimado em 1415, Francisco de Paula, no século XV, entre XV e XVI, na Itália, Manuel de Paiva, que foi um sacerdote, companheiro de Manuel de Nóbrega, português, que emigrou para o Brasil no século XVI, a gente suspeita também grandes evidências que ele foi o filósofo René Descartes, na França, no século XVII, no século XVIII, uma senhora na Espanha de nome Consuelo, e Allan Kardec no século XIX, na França, e Chico Xavier no Brasil, no século XX. Então, é um espírito assim, já com um nível de evolução considerável, com muitas vivências. Por onde será que anda o Chico no momento? Agora sou eu que lhe pergunto, Geraldinho. Em que espera se encontra? Se tem notícia? A gente tem notícia dele, não somente por nós, pelos amigos ligados a ele, no campo da mediunidade, que ele está trabalhando mais do que nunca. Inclusive, logo depois que ele desencarnou, eu tive um desdobramento espiritual e dona Neném Aluotto havia adoecido com o choque da notícia da desencarnação de Chico Xavier. Ela era um espírito muito ligado a ele, porque eles tiveram 60 anos de amizade. Desde 1942 até 2002, foram 60 anos de amizade muito próxima, muito íntima. Durante 33 anos, ela guiou e orientou a União Espírita Mineira, que é a Federativa Estadual do Estado de Minas Gerais, sempre orientada diretamente por Chico Xavier. E durante 60 anos, ela foi a diretora do Colégio Espírita O Precursor. Então, pela ligação dela com o Chico, quando ela viu a notícia que o Chico havia desencarnado, ela entrou em choque, ficou em estado de choque mesmo, ficou muda, precisou ser internada no Hospital Felício Rocha em Belo Horizonte e eu nem sabia que ela estava internada. Cheguei em casa muito diferentemente, me deu um sono sete horas da noite, jamais tenho sono sete horas da noite, eu só vou dormir uma hora da manhã, é o meu hábito, mas nesse dia eu cheguei do trabalho e caí na cama de terno e gravata e dormi e saí do corpo. Ao sair do corpo, eu me vi junto com o Chico. E o Chico me passava esse recado, olha, ele falava comigo, dona Enem foi internada no Hospital Felício Rocha, eu quero que você vá lá dar esse recado a ela. Diga a ela, ele falou comigo, que enquanto eu estava no corpo, pelo próprio avançado da idade e das minhas inúmeras doenças no corpo físico, que vocês sabem que ele era cego de um olho, ele tinha o problema da angina pectoris, ele já não conseguia mais andar, tinha o problema de labirintite, que era ligado à mediunidade, enfim, e ele precisava ser carregado de um lugar para outro no final da sua vida. E ele falou comigo assim, então, enquanto eu estava no corpo, o corpo me impedia de estar com os amigos da forma como eu queria, de estar nas tarefas da forma como eu desejava. Mas depois que eu larguei o corpo, fala com o neném que eu estou onde eu quero, eu vou onde eu quero, na hora que eu quero, nada me impede de estar junto dela, quando ela chamar por mim, eu estarei junto dela, e como estarei também junto de todos os trabalhadores da caridade em todo nosso querido Brasil e até no exterior. Basta que chamem por mim que eu vou estar auxiliando vocês todos. Então, é isso. É isso que eu acho que ele está fazendo, ele está trabalhando mais do que nunca. Depois, passado alguns anos, eu tive outros desdobramentos, doutora Marlene Nobre ainda estava entre nós aqui na carne, e o desdobramento foi confirmado por ela também, porque ela também se lembrou. Nós dois nos encontrávamos no mundo espiritual e éramos guiados por um mentor até um local no umbral onde havia um centro espírita chamado Centro Espírita Umbralino. Olha só. E era muito semelhante à construção que nós conhecemos do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Só que era mais amplo, e eu vi aquela quantidade de sofredores em volta do centro, um murinho baixo, o centro era todo pintado de azul e branco, como o Chico gostava, e o nosso guia ia nos levando, eu não sabia para onde estávamos indo, o nosso guia ia nos levando no interior da reunião. Havia uma reunião mediúnica lá no umbral, e para surpresa minha, quando nós entramos na reunião mediúnica, eu e Marlene Nobre, nós vimos a mesa ocupada por vários espíritos, e o Chico sentado na cabeceira psicografando, olha só, no mundo espiritual, quer dizer, não parou de trabalhar, então nós fomos colocados ali próximo à porta, mandaram que a gente ficasse de pé mesmo, porque não tinha lugar mais para sentar, e o mentor, que eu não sei quem é, falou, falou conosco, ó, vocês fiquem aqui, porque na hora que o Chico sair, ele vai vê-los e vai conversar com vocês. Então, a reunião já estava terminando, o Chico psicografou, depois, como ele fazia em Uberaba? ele começou a ler as mensagens que ele psicografou, mensagens que ele recebeu de espíritos que estavam no mundo espiritual superior para aqueles que estavam no umbral, vejam bem, saudosos, espíritos familiares, terminando a reunião, ele então se levantou e tal, nos cumprimentou de longe, veio na nossa direção, quando ele veio na nossa direção, a orientação dele só foi essa, porque o Chico sempre foi muito direto, ele virou-se para mim e para a Marlene e disse assim, vamos trabalhar, vamos trabalhar, e foi embora, olha só, é esse o Chico Xavier, o lema do trabalho, do amor, do serviço e da fraternidade está acima de qualquer consideração. e da disciplina, porque tudo isso requer disciplina, uma renúncia dos interesses pessoais imediatos. Geraldinho, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo, você tem uma atividade intensa na internet, sempre estou a ver você em lives, em vídeos, enfim, é um trabalho assim, muito profírico, não é, na divulgação, a gente falando do Chico, a gente está falando do amor, do evangelho e da doutrina, não é? A gente reúne essas três, essas três vertentes da vida, e é sempre muito prazeroso, e com certeza, você pela conversa, pela convivência que você teve com ele, apesar de numa época em que você era jovem, mas você se beneficiou muito, e entre essas coisas, eu acho que foi dado a você muita memória, para que você pudesse recordar tudo isso, não é? De uma forma tão alegre, tão prazerosa, e a gente... O Marcelo fala isso com a gente, parece que quando o Chico falava, nos contando casos, porque o Chico gostava de contar casos, ele nunca foi professoral, Chico Xavier nunca foi professoral, ele sempre se colocou no meio de nós como um irmão, como se ele fosse um de nós, claro que a gente sabe que ele não era, não é muito superior a nós, mas ele se colocava de uma forma tão à vontade, tão humilde, tão amoroso, jamais colocando-se na posição de mestre, de professor, de instrutor, jamais, jamais, ao contrário, ele se colocava junto conosco, e começava, assim como Jesus fazia, contando parábolas, não é? Para o entendimento do povo, o Chico contava casos, e a gente, às vezes, ia para Uberaba com um problema, com uma dúvida, com uma situação familiar ou profissional, que a gente não tinha a luz para esclarecernos, e, sem perguntar nada a ele, sem externar a nossa preocupação ou o nosso sofrimento, ele nos respondia, ele tinha uma capacidade de leitura da nossa mente, uma coisa impressionante, e do nosso íntimo, e ele nos respondia com a maior humildade contando um caso, que é a parábola de Chico Xavier, ele contava aquele caso, e você ficava ouvindo aquele caso, a carapuça ia vestindo, a gente estava contando esse caso para mim, no final das contas, para a gente dar o laço na carapuça, ele ainda, no final, aí sim ele pontuava, não é, Geraldinho, como quem diz, é para você mesmo, a resposta está ali. Então, é essa humanidade de Chico Xavier que nos encanta até hoje, e eu conversando com os outros amigos, John Halley, Carlos Baccelli, Adelino da Silveira, a nossa querida Terezinha de Castro do Rio de Janeiro, os queridos da família da Escola Jesus Cristo de Campos, a família Tavares, os queridos da família do Grupo Espírita da Fé de Niterói, que são os Meireles, não é? Tantos outros amigos, a gente não pode nem citar todos, porque são muita gente boa, não é? Os queridos lá de Franca, da família de Dona Leonor, enfim, do Brasil inteiro, do mundo todo, os meus queridos familiares lá de Pedro Leopoldo, o que a gente sente e viu e participou nesse tempo todo, e principalmente a gente sente isso depois que o Chico se foi, é que na medida em que ele contava esses casos, parece que algo se gravava na nossa alma, na nossa alma profunda ou na nossa memória profunda, não a memória de carne, porque essa é a falha, de forma tal que quando a gente fala sobre ele, parece que aquilo aconteceu ontem, está tão presente na nossa memória que parece que aconteceu ontem. E é esse sentimento que a gente faz questão de transmitir, porque o próprio Chico um dia vai nos prever que chegaria um dia que a doutrina espírita seria divulgada em multimídia. Naquela época a gente nem sabia o que era isso, e hoje vocês estão vendo a multimídia, vocês aí na rádio, com muita eficiência na Rádio Brasil Espírita de Maceió, estão fazendo a doutrina em multimídia. Já chegou esse tempo, e ele prevê nisso ainda na década de 80. Geraldinho, olha, uma satisfação muito grande você ter disponibilizado parte do seu tempo para nós, para a gente lhe ouvir, fortalecer mais ainda o amor que a gente tem ao Chico e à doutrina e ao Evangelho, a Jesus, e é uma alegria muito grande que você continue levando adiante esse trabalho de divulgação, de propagação dessa maravilha chamada doutrina espírita. Muito obrigado, Leônis. É uma alegria muito grande participar com vocês, já me sinto parte da família, e nosso abraço ao povo querido de Alagoas que nos ouve, e também a todos de outros estados do Brasil que também nos acompanham. Muito obrigado, estamos agradecidos e esperamos que num futuro próximo você volte para continuar com essa conversa, não é? Esse papo nunca termina, viu, Leônica? Um abraço, então, viu? Um prazer. Obrigado. Um abraço em todo e beijo no coração. Para você também. Obrigado. 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 Obrigado.